Boa noite a todos. Presidente, na palavra livre, eu quero deixar bem claro que eu acredito que a solução da ponte é louvável. Eu não quero ser populista, eu só estou votando de acordo com a minha consciência, e mais, parabéns pelo um milhão. Então, já que é tão preciso pagar o FUNPREV, passar esse dinheiro, por que não passamos esse um milhão e cem para o FUNPREV, para amortizar? Passamos para a prefeitura, a prefeitura paga. Acredito, não que não sejam necessárias câmaras de segurança, mas se é tão necessário para janeiro sair a ponte, presidente, vamos ver a parte legal de passar esse dinheiro, estou dando uma ideia, de passar esse dinheiro da Câmara, esse repasse, para a prefeitura. Já ajudaria, não precisaria do alto terreno. Eu acredito que... Meu primeiro mandato tem muito para aprender, acredito que agradeço a presença de vereadores mais antigos, mas nem sempre a antiguidade quer dizer qualidade. Eu estou aqui para errar, para acertar, se eu errei eu peço desculpa para a população, mas é a minha visão. É isso, presidente, fica a minha ideia do repasse, vamos estudar. Obrigado, presidente, obrigado pela presença de todos. Isso aí. Obrigado.